Capitão Riva, bem-vindo de volta. E então, como está? Falar com alguém vai fazer bem. Talvez não a sua esposa. Eu quero ficar calmo quando estiver com eles. Queria nos proteger, se mantendo afastado. A Tereza está ficando boa. Não sabia que você era o treinador. Dá licença, por favor. Come aí. Tereza, eu volto em cinco minutos. Me espera aqui, tá? Terecas! Já emitimos um alerta para toda a polícia. E a perícia está chegando. O homem é o Capitão Leone da Riva. Trinta anos de serviço nas Forças Especiais. Ele deve ter feito muitos inimigos do passado. Mas que b**** é essa? Onde está a minha filha? Eu sei o que você sente. Não vê a hora de voltar para o Ju, né? Sozinho você vai morrer. Pelo menos nossa filha vai ser salva.